Olá, seja bem-vindo ao Parmenu! Hoje a gente vai fazer um empadão de frango low carb. Faz tempo que eu tô prometendo essa receita aqui no canal e demorei demais pra achar uma massa legal, assim, realmente gostosa. Eu testei com farinha de coco, com farinha de amêndoas, até que eu tive a ideia de fazer com a nossa farinha de frango. Yay! Ficou uma delícia, muito interessante. Então essa massa vai ser sem glúten e sem lactose, mas no recheio dela eu fiz ela com um frango desfiado, né, e um molho alfredo. E o molho alfredo tem queijo e tem a nata, então o recheio dela tem lactose, mas você pode substituir com o molho da sua preferência, o molho vermelho, também vai ficar super gostoso. Ah, e antes que eu me esqueça, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ajuda o nosso canal a crescer. E se você já é inscrito, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. E antes que esse papo fique muito comprido, vamos conferir essa receita? Você vai precisar de purê de meia couve-flor. Este eu cozinhei a couve-flor no micro-ondas e processei no liquidificador até virar um purê. Bata no liquidificador duas colheres de sopa de linhaça e duas colheres de sopa de gergelim, até que vire uma farinha. Junte então a couve-flor. Eu fiz uma farinha de frango para usar nessa massa. No bote de descrição e aqui do lado da tela tem uma receita que ensina como fazer essa farinha. Misture então três colheres de sopa da farinha de frango na massa. Junte um ovo batido e misture bem. Tempere com uma colher de café de sal, uma colher de café de orégano e pimenta do reino a gosto. Vamos dar ponto na massa com a farinha de frango. Vá acrescentando aos poucos até que a massa fique bem firme. Para a minha receita eu acrescentei no total umas três colheres de sopa de farinha de frango. A quantidade irá variar de acordo com a umidade da sua massa. Misture tudo bem. E a essa altura o melhor é usar as mãos. Olhe o ponto da massa. Ela fica firme, juntinha e consistente. É um ponto que dá para abrir com rolo de macarrão. Divida a massa em duas partes. Uma vai ser para o fundo do empadão e a outra nós iremos cobrir. Eu estou usando uma assadeira pequena. Essa minha é de um litro e meio. Pegue metade da massa e modele para que ela cubra todo o fundo e as laterais da forma. Pressione com a mão ou com uma colher e reserve a outra metade da massa. Vamos fazer o recheio. Em uma panela, despeje um fio de azeite de oliva e doure por alguns minutos uma cebola média picada. Em seguida, doure dois dentes de alho macerados. E então acrescente meio pimentão vermelho picado. Refogue por alguns minutos. Junte meio quilo de frango cozido e desfiado. Esse meu foi cozido na pressão, sem sal. Vamos temperar com uma colher de café de açafrão, uma colher de café de páprica, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e uma colher de café de orégano. Para dar mais sabor, vamos juntar ainda 4 pouponhas picados. Misture tudo, acrescente um copo de água se achar necessário. E deixe cozinhar por 5 minutos e estará pronto. Eu vou usar meu molho favorito, o molho alfredo. Mas se você quiser fazer uma versão sem lactose, você pode usar o molho vermelho. Ou também o molho branco que eu ensinei a fazer aqui no canal, que é sem glúten, sem lactose. Vou deixar o link no box de descrição. Também vai ficar incrível. Em uma panela, adicione 200 gramas de nata ou creme de leite fresco. Junte 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 50 gramas de queijo mussarela ralado, sal e noz moscada a gosto. Cozinhe em fogo baixo até derreter o queijo e estará pronto. Misture o molho e a panela com o frango e teremos um recheio incrível para o nosso empadão. Você pode ainda rechear com legumes, com carne moída, atum, fica uma delícia. Coloque o recheio do frango sobre a massa na assadeira, mais ou menos até a metade. Então, faça uma camada com folhas de espinafre. Faça uma camada com folhas de espinafre. Faz uma camada mais fina de frango e outra camada com espinafre e finalize com uma camada de frango. Agora vamos cobrir o empadão com o restante da massa. Abra um saco plástico ao meio e disponha a massa cobrindo com uma das metades do plástico. Pressione com os dedos ou com um rolo de macarrão ou ainda um copo ou garrafa para abrir a massa. Manuseie ela com delicadeza para que não se rompa. Depois de aberta, com cuidado, cubra o empadão. Se você tiver paciência, dá até para decorar a massa, fazer alguma coisinha bonitinha, né? Eu não sou muito boa nisso. Então eu só coloquei as laterais que sobraram da massa para dentro da assadeira. Para ficar uma massa dourada e bonita, pincele uma gema de ovo sobre a massa. Aqui em casa, no meu forno, levou uns 20 minutos. E prontinho, empadão quentinho saindo do forno. Você pode fazer em embalagem descartável de alumínio e congelar. Dura 30 dias no congelador e 3 meses no freezer. Essa receita foi mais que suficiente para 3 adultos comerem e repetir o prato. E aí, gostou? Essa massa é muito versátil. Você pode aproveitar e fazer o recheio da sua preferência. Pode fazer com vegetais, né? Fazer um empadão vegetariano bem gostoso. Pode variar o molho. Fazer com molho vermelho, molho branco. Tem uma receita aqui no canal do molho branco sem lactose. Também vou deixar aqui no box de descrição para você dar uma olhadinha. Também fica muito gostoso. Você pode fazer com carne moída, pode fazer com atum. Vai ficar aí a seu critério. E essa massa, por ser sem glúten e sem lactose, ela é ideal para quem tem alergia ao glúten ou intolerância à lactose. Alergia à caseína também. Então, basta você adaptar o recheio para o seu tipo de alimentação e ela vai estar perfeita. Você ainda pode congelar esse empadão. Eu costumo, às vezes, fazer naquelas embalagenzinhas de alumínio, sabe? E congela, coloca no congelador, dura 30 dias, né? E no freezer até 3 meses. E fica super bom. Na hora de comer, você tira, coloca no forno, dá aquela assadinha, né? Você pode congelar ela sem assar ou pode congelar assado já. Eu faço das duas formas. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, então curte aqui embaixo o vídeo para mim, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos espalhar os sabores da comida de verdade pelo mundo. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Resolvi ligar de novo a câmera aqui para contar para vocês o que aconteceu que não saiu mais vídeo nesse canal. Gente, vocês não acreditam na coisa mais estúpida que eu fiz. Eu estou aqui em Santa Catarina na casa da minha família, né? Estou aqui já tem um tempão, assim, estou com um projeto em andamento, né? Que daqui a um tempo a gente vai conversar mais sobre isso. E eu trouxe para cá, então, o meu notebook e um HD externo com todo o material do canal, os vídeos, as vinhetas, as intros, tudo que tem aqui no canal. E tinha vários vídeos novos que estavam para sair no canal que eu estava terminando de editar e tal, né? E o HD caiu no chão. E com ele se foram os vídeos aqui do canal. Então, eu fiquei desesperada, assim, mandei uma recuperadora de HD aqui na cidade, né? Para eles tentarem recuperar os arquivos e tal. Ah, ainda, eles estão conseguindo, mas é um processo muito demorado. Por isso atrasou todos os vídeos, eu não consegui mais postar nada. Eu fiquei deprimida com a história, né? Fiquei com medo de perder tudo que tinha, né? Então, acabou ficando algumas semanas aí sem vídeo no canal. Mas agora eu estou fazendo vídeo, estou com vários já gravados de novo para a gente soltar aí em seguida, né? Vai ter muita coisa gostosa. Na próxima semana, acho que vai sair um vídeo de... Outro vídeo de pastel low carb, mas dessa vez com uma massa diferente do que tem aqui no canal. Então, eu espero que vocês gostem. Tem muita coisa boa aí que eu estou planejando. E vai ter vídeo, vai ter. Mas eu espero que vocês, então, não desanimem de mim. Continuem acompanhando aqui o canal. Quero agradecer a vocês que acompanham, que compartilham os vídeos, que estão sempre comentando, deixando alguma mensagenzinha de carinho aqui para mim. Muito obrigada. Isso que me motiva também, né? Estou sempre falando isso. Que isso me motiva muito a continuar trazendo receitinhas e coisas gostosas aqui para a gente. Então, eu espero realmente de coração que você entenda o que tem acontecido. Me desculpe por não estar postando vídeos assim com tanta regularidade, né? E continue de olho que vai sair coisa boa. Prometo, prometo. Então tá, dessa vez é tchau mesmo, tá? Tchauzinho. 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 Obrigado.